Evite descargas e cargas completas. Se usar um carregamento rápido, nunca vá acima dos 80% da capacidade. Em carregamentos lentos, pode carregar até aos 100%. É possível definir no próprio carro um valor como carga máxima. Veja se o fabricante tem alguma recomendação específica sobre o carregamento. Legenda Adriana Zanotto